Olá Thiago, Doutor Carro, o Especialista com você todo domingo aqui para tirar dúvidas técnicas automotivas e hoje a gente vai falar sobre chupeta, sobre bateria auxiliar. Sabe quando você sai do cinema, vai dar partida e fala nhon, nhon e você pede para um vizinho, alguém que está passando na rua, cara empresta o carro para fazer uma chupeta, mas tem uma dica muito importante de segurança, porque fazer um auxiliar de bateria é fácil, mais com mais, menos com menos, mas a última conexão é o pulo do gato, porque, não sei se você sabe, mas bateria explode e pode machucar, tem um monte de avisos na etiqueta e o pulo do gato está bem aqui, a conexão positivo, negativo, só que para fechar o circuito, a última conexão você faz longe da bateria. Eu vou explicar porque, na hora que você conecta, pinta uma faisquinha, essa faisquinha, se tiver perto de uma bateria que está seca, a bateria pode explodir, sim, a bateria pode romper, você vê até fogo saindo, eu digo isso Thiago, porque aconteceu comigo, tá? Eu fui do Litoral Sul, de Praia Grande, até São Vicente, com a mão no rosto, com o olho enrogado, então fique esperto, última conexão, longe da bateria, nada daquela faisquinha, perto dessa peça tão importante do carro. E para você que está com dúvidas sobre o negativo da bateria, é massa, é massa motor, massa carroceria, é tudo a mesma ligação, então você pode conectar conforme o manual do fabricante, sem problema, mas sempre a última conexão, longe da bateria. Veja qual é os pontos de ligação informado pelo seu fabricante e a gente se vê no próximo domingo. Um abraço Thiago!